Vamos contar agora a história do Mês Internacional da Mulher. Nós preparamos uma programação incrível aqui com grandes histórias e a nossa querida Solange Souza fez uma série de matérias. Ela fez uma matéria muito especial com mulheres com 40 anos ou mais que descobrem um mundo novo, se reinventam, trocam de profissão e surpreendem o mercado. Vamos ver. A de tempo, ciclos. Nas últimas sete décadas, as mulheres lutaram como nunca em busca por igualdade, justiça social ou apenas direitos básicos. Elas só tiveram direito ao voto em 1932. Trinta anos depois, ainda eram obrigadas a pedir autorização do marido para sair de casa ou para abrir uma conta no banco. Em 1974, conseguiram direito ao crédito. A lei do divórcio foi aprovada três anos depois. E só em 1988 é que mulheres e homens tiveram direitos considerados iguais. Uma trajetória muito difícil. Hoje, as mulheres lutam para continuar vivas. Lembrando que feminicídio foi tipificado em 2006, então, antes disso, nem havia no nosso ordenamento jurídico uma ideia de que a gente morria só pelo fato de ser mulher. Então, a gente não consegue nem sobreviver, principalmente se a gente assume as nossas escolhas e essas escolhas vão na contramão dos desejos de alguns homens. Acho que isso é o mais grave. Hoje, as mulheres de 40 anos podem seguir um caminho mais tranquilo, pavimentado pelos antepassados. A luta das mulheres para que haja menos desigualdade acompanha a história das próprias mulheres e das desigualdades. Ela geralmente é situada como a luta das mulheres para que a gente tivesse direito ao voto, mais ou menos, no Brasil, na década finalzinha, na década de 20, quase começo da década de 30. Dizem que os 40 são os novos 20. Será? Dizem que a vida começa mesmo aos 40. Quatro décadas de vida e muito ainda a descobrir. Nessa altura, a maioria das mulheres já tem profissão definida, casamento, filhos. A ordem desses fatores pode se alterar. Mas o que não muda é que hoje, uma mulher de 40 anos ou mais está apenas começando a descobrir novos caminhos na jornada da vida. As mulheres de 40 anos hoje são bem mais jovens do que no passado. Isso é inegável. Uma mudança provocada principalmente pelos avanços da saúde e a mudança no estilo de vida. Hoje, é comum encontrarmos mulheres nessa faixa etária que decidem iniciar uma outra profissão. Escolhem caminhos diferentes do que até então estava pré-estabelecido. Essas mulheres são mais calmas, determinadas e focadas do que as outras gerações. Não tem tanta pressa para viver. Afinal de contas, correr para quê? É um novo jeito de ser mulher. Um novo estilo de vida. Um conceito diferente do mundo. As mulheres de 40 são resultado das lutas feministas, da libertação sexual a partir da década de 60, de uma mudança de comportamento na sociedade. É comum encontrarmos nessa fase profissionais em busca de outras áreas, recomeçando do zero, encontrando novas formas de vida. A defensora pública Rosa Viana Formiga tem 48 anos. Ela foi aprovada no concurso público ainda em 2003, mas não se limitou ao trabalho na defensoria. Foi além. Eu me vi ali com a necessidade de eu ter uma ferramenta que eu pudesse expor tudo isso, que eu pudesse desenvolver um network, que eu pudesse compartilhar situações da minha vida de trabalho e pessoal, que pudesse ajudar muitas pessoas. Então, despretensiosamente, eu comecei meu trabalho em 2020. Eu entendi que o Instagram é uma rede social extremamente importante nesse sentido. Passei a amar o digital. Eu tenho um perfil no TikTok, eu tenho um canal no YouTube. Quero aqui, de antemão, dar um spoiler, que estarei agora lançando um projeto de um podcast lindíssimo, se Deus quiser, que será feito da minha casa, do meu cantinho da produtividade, como eu costumo dizer, porque eu transformei a varanda do meu apartamento no meu escritório. É especialista em família e sucessões, e apesar de ter muito sucesso na área do direito, decidiu iniciar um curso de psicologia. Na internet, ela é um sucesso. Tem uma mentoria voltada para direito da família, e é atleta de beat tênis. Eu sempre fui mentativa no que se refere ao meu corpo. Desde os 10 anos, eu pratiquei esporte, eu joguei vôlei, eu representei a seleção de Piauí durante 11 anos aqui, e sempre fiz academia, sempre fiz natação, eu era muito ativa. Rosa Viana concilia vários papéis. É mãe, esposa, dona de casa, profissional atarefada, influencer e atleta. Em uma rede social, tem quase 12 mil seguidores. A maternidade, ela traz também essa resiliência, essa força da mulher, porque só sabe quem é mãe, e isso também torna a gente diferente. A mulher, ela passa por algumas provações naturais da própria vida dela, do organismo dela, do fato de ela ser mulher. Então, isso vai ensinando a mulher a naturalmente ser forte, né? E é exatamente sobre isso. Quanto que nós mulheres precisamos ser fortes, resilientes, passar por tantas situações...